Aça-me, aça-me O mundo é o escuro O inserto do futuro E o tempo, a liberdade Aça-me, aça-me Roda-me na cama da bebê Sabe às festas Já não perco, já não perco Só mais dois a três Do mar as me diz Acabei por não me gui Não é tarde nem é cedo Sou pra fazer o que está certo Vou plantá-lo pra fazer Pra desculpar as minhas falas Sou buscada por uma casa O que será de mim? Abraça-me Seguro Tenho medo do escuro Pois é tudo o futuro De perder pelo caminho Eu iria bater no fundo Abraça-me Procura-me Eu tenho medo do escuro Pois é tudo o futuro De perder pelo caminho Eu iria bater no fundo Esperar no fundo Eu tenho medo do escuro No incerto do futuro De perder-me no caminho Daí me bater o fundo Procura-me Eu tenho medo do escuro No incerto do futuro De perder-me no caminho Daí me bater o fundo Eu tenho medo do escuro No incerto do futuro De perder-me no caminho Daí me bater o fundo Eu tenho medo do escuro Procura-me Estar no pé do destino Com o século que foi Com o pé do caminho E aí vai ter o fogo Um abraço, meu sanguíno Eu tenho um vento no teu escuro Do incerto no meu futuro De perder o meu caminho Que iria bater no fundo